Paçoca! O Paçoca ficou bravo! Olha lá, olha lá o Paçoca! Vai lá, Tobias! Amiguinho! Tobias, é amiguinho! Vai lá, amiguinho! Eu acho tão legal quem sai Ele vai lá mesmo! Vai lá, Tobias! Vai lá, Tobias! Vai lá, amiguinho! 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 Ei, mano, cuidado! É da defesa do felino! Faz parte! Eu achei pequenininho! Parece um bichinho de pelúcia! Parece um bichinho de pelúcia! Não, não! Vem aqui, olha! Vem aqui, olha! Parece um bichinho de pelúcia! Não, faz aí! Vamos ver se ele vai lá agora! Vai lá, Tobias! Mas é um gatinho bem pequeno, né? Tem gato de saber melhor! Tô! 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 Eu acho que não tô dando muito bala pra paçoca! Paçoca! Tô!